Nossa, Bela, por que você tá com essa cara? Mas eu estou com que cara, Chapeuzinho Vermelho? Você tá com uma cara de alguém que comeu algo e não gostou? Eu não comi nada, mas eu achei que fosse ser devorada. O Lobo Mal queria devorar você? Eu nem vi o Lobo Mal passeando por aqui. E quem você viu que pensou que ia devorar você? Eu vi uma fera. Você viu uma fera? Como era essa fera? Ela tinha rabo de dragão, garras de garanguejo e barbatanas de tubarão? Não, imagina. A fera que eu vi não tinha nada disso. Só uns chifrinhos bem michurucas. A fera que você viu tinha uns chifrinhos michurucas? Sim, e eram bem michurucas mesmo. Horríveis. E essa fera horrorosa tentou de devorar? Não tentou, não. Falando a verdade, até que ele foi bem educadinho. E você tentou beijar essa fera? Eu não. E por que tentaria beijar uma fera? Estou desconfiada que essa fera seja um príncipe amaldiçoado. Por que você acha que essa fera seja um príncipe amaldiçoado? A resposta é bem óbvia. Não estou achando essa história nada óbvia. Pensa, querida. Vivemos num conto de fadas. E o que é que mais tem num conto de fadas? Bom, eu não sei. Tem tantas coisas em contos de fadas. O que mais tem nos contos de fadas são príncipes transformados. Ou em sapos, ou em feras. E você acha que a fera que eu vi é um príncipe amaldiçoado? Pode ser que sim. Pode ser que não. Só um beijo poderá responder essa pergunta. E você acha que eu devo beijar a fera? Não custa tentar. Sendo assim, vamos à luta. Fera metonha e horrorosa com cara de encardida. Eu posso lhe dar um beijo. Por que você quer me dar um beijo? É que a minha amiga, Chapeuzinho Vermelho, acha que você é um príncipe amaldiçoado. O amigo é muito inteligente, pois sou mesmo um príncipe amaldiçoado. Só não sei se o beijo vai resolver o meu problema. Viu, Bela? Acertei. A fera é realmente um príncipe amaldiçoado. E que tipo de príncipe amaldiçoado a fera é? Eu sei lá. Só um beijo há de responder essa pergunta. E eu devo beijar a fera onde? Na orelha ou na bochecha peluda, que não vai ser. Tem que ser um beijinho na boca. Beijo na boca? Você não acha meio nojento? Um selinho não mata ninguém. Sendo assim... Vixe, a fera medonha era nada mais, nada menos que um príncipe sapo. Eu preferi a fera que era bem mais estilosa.